Jean do vinil, o som do vinil, cada vez melhor pra você Boa noite galerinha, tudo bom com vocês? Jean do vinil, o som do vinil em Recife Tá aqui de volta depois de algumas semanas ou até alguns meses, né? Eu não sei, mas estamos aqui novamente pra gravar um vídeo direto também do LP Hoje vamos gravar aqui o LP de Martinho da Vila Batuque na Cozinha, né? O LP da RCA Victor de 1972 Então vamos gravar aqui a segunda faixa do lado 1 desse LP LP estéreo, né? Eu só pra desenho de mostrar o rótulo e tudo mais aqui, já que não temos a capa Eu passei alguns meses sem gravar porque a bonita, a linda da minha correia, do meu som aqui Que eu gravo, ela estourou, né? Estourou e eu fiquei sem gravar O último vídeo gravado foi aquele lá do LP de Sandro Becker, né? A música... Não lembro a música agora, mas foi de Sandro Becker Então vamos gravar a segunda faixa do LP de Martinho da Vila O LP Batuque na Cozinha De 1972 Vamos gravar a música segunda faixa que é Churro, chuva, miúda Então pra não demorar mais, vamos mostrar o rótulo dele aqui pra você, já que não temos a capa Então é isso aí, gente O começo de vídeo mais um pouquinho mais demorado Por conta dessa burocracia, né? Chamada eu Então vamos lá, fazendo vídeo, sou vídeo em Recife A sombra aí desse negócio não tá ajudando, mas eu tirei aqui Aqui tá o rótulo do LP, vou aproximar bem aqui pra você ver o nome O LP Batuque na Cozinha De Martinho da Vila Da RCA de 1972 Então pra não demorar mais, vamos lá gravar a música Churro, chuva, miúda Que é a segunda faixa do lado 1 desse LP Vamos lá, Leandro Vinil, sou no vídeo em Recife Churro, chuva, miúda Chuva, miúda, miúda Churro, chuva, miúda, miúda Show, 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 Show. Só na saudade doidinha, Show, Tu sozinho tenho o meu amor, Que me magunas antes ficou, Me abandonou, nunca mais voltou. Show, 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 Show. Eu quero cantar, eu quero dançar, eu quero beber, tudo vai me aquecer, me vai arrar, no mar eu quero crescer, depois eu vou morrer, sem saber porquê, meu amor depois nunca mais voltou, nada me explicou, nunca mais voltou. Saudade e choro, eu quero cantar, eu quero dançar, eu quero beber, tudo vai me aquecer, me vai arrar, no mar eu quero crescer, depois eu vou morrer, sem saber porquê, meu amor depois nunca mais voltou, nada me explicou, nunca mais voltou, nada me explicou, nunca mais voltou, saudade e choro. É isso aí gente, essa foi a música show chuva miúda do LPE, batido na cozinha de Martim da Vida de 1972. Espero que vocês tenham amado, peço desculpas também pelas demoras, peço desculpas a meus inscritos, não peço like, não peço para se inscrever, mas de vocês os 138 inscritos são fiéis. Então é isso aí gente, ando vinil cada vez melhor para vocês, e só para constar, espero que vocês tenham gostado dessa nova vinhetinha, né? É isso aí, ando vinil, sono vinil em Recife. E aí